Olá pessoal, vim aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje meu vídeo vai ser de desengordurar a cozinha toda. Vou usar o Veja Gold e vou estar desengordurando e vou estar mostrando aí pra vocês, eu limpando, pastinando a minha cozinha vermelha, gente. Tudo vermelho. Vou dar uma organizada e aviso vocês que eu perdi uma partinha do vídeo aí, mas eu não pude deixar vocês sem assistir esse vídeo. Então, gente, vão lá, confere, não percam, por favor, e assistem até o final, tá? Deixe seu like, se inscreva aí se você não é inscrito, que vai ter muita novidade aí no canal. Logo, logo estarei fazendo diário de decoração, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.